Bom dia galera, mais um vídeo para o canal A gente está chegando agora na Escrevição Eu partilho com um amigo A gente está chegando agora Aqui é só dar acesso ao centro É uma praça muito bonita aqui A gente está chegando agora aqui A gente está aqui A gente está chegando agora A gente está chegando agora E aí A gente está chegando agora A gente está chegando agora A gente está chegando agora E aí A gente está chegando agora 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 E aí A gente está chegando agora A gente está chegando agora E aí 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 Bom pessoal Esse é o vídeo de hoje Um abraço a todos Até o próximo vídeo E aí E aí E aí